Faz aquela explicativa braba? Puta, Vini. Não sei se vai rolar, primo. Ah... Um big... Ah, no way velho, já vou dar um monte de up pra não ficar maluco jogando isso. Caralho, que cara bom, viado. Mano, como ele sabia, velho? Não, 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 não. O Ryze veio rapidinho, né, pra play. O Ryze veio rapidinho, né, pra play. O Ryze veio rapidinho, né. O Ryze veio rapidinho, né, pra play. O Ryze veio rapidinho, né, pra play. O Ryze veio rapidinho, né, pra play. Tem um Gumi na base. Ah, me matei, dog. O Ryze veio rapidinho, né, pra play. O Ryze veio rapidinho, né, pra play. O Ryze veio rapidinho, né. O Ryze veio rapidinho, né, pra play. 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 Ah, não aguento mais jogar, véi. Ué? Nossa, eu ia matar o Renekton ali, só que aí eu tomei a ult da Lux. Bom dia! Não foi ele, não tem outro igual. O jeito que sai. Um bravo, um bravo, um bravo. Um bravo, um bravo. Não acredito que eu ganhei isso aqui, viado. Mano, olha esse trash. Olha esse trash, moleque. É tomar no cu. Mano, olha esse trash. Mano, olha esse trash. Obrigado.